Ô mulher, tá guardando um carinho aí, é? Então me liga Vem, 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 vem cá Eu vou matar o teu tesão Eu sou discreto, faço serviço completo Eu pego, mas não me apego Eu sou o famoso Ricardão Aô, trem pulsado, ó, nós chegamos aqui de novo, gente Eu tô sabendo que o tar do seu namorado anda muito ocupado E não tem tempo pra você trabalhar de dia e a noite vai farrear E te deixar sozinha em casa, louquinha, querendo amar Minha vizinha é gostosa, é casada, mas só vive estressada Brigando com o maridão Ligou pra amiga pra poder desabafar Falou que se ele não mudava, ia ligar pro Ricardão Então me liga Vem, 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 vem cá Eu vou matar o teu tesão Eu sou discreto, faço serviço completo Eu pego, mas não me apego Eu sou o famoso Ricardão Então me liga Vem, 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 vem cá Vou realizar tuas fantasias Vou te pegar no chão, na cama, no sofá Sei lá, em qualquer lugar Até em cima da pia É Anderson, velho, o telefone aqui tá espagaiando ligação, viu? Aô, Jânio, a sua mulherada não para de ligar Oh, delícia Oh, meu amigo, não precisa preocupar A mulherada evoluiu e já tomou nosso lugar Elas têm grana, têm carrão, mas são carentes E não vivem sem a gente O que elas querem, nós têm pra dar Então me liga Vem, 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 vem cá Eu vou matar o teu tesão Eu sou discreto, faço serviço completo Eu pego, mas não me apego Eu sou o famoso Ricardão Zum, 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 pra poeira mata um Zum, 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 pra poeira mata um Zum, 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 pra poeira mata um Zum, 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 pra poeira mata um